E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, é o seguinte galera, tô voltando com aquela série Professor Royale Então, eu era no começo do canal, ninguém postava no YouTube quem joga Clash Royale Até hoje ninguém posta, eu pelo menos nunca vi, e eu fui um do, na verdade fui um não, fui o pioneiro dessa série Professor Royale Se tiver outro canal fazendo, entendeu? Mas se buscar lá no passado, lá eu fazia, teve 7 ou 6 episódios Só que eu parei, porque dá um pouquinho de trabalho né, ficar explicando daqui, explicando ali E hoje eu tô voltando com ela, na conta aqui do meu camarada Wigner, o maluco tá mitando galera Olha isso daí ó, o recorde dele, 5.255 troféus Olha isso ó, ele tem 3.984 vitórias, 1.087 vitórias dele, é de 3 coroas, Bárbaro de Elite é a carta que ele mais utiliza Mas o deck dele é esse aqui galera, um deck monstro, um deck pesado, um deck que estraçalha o adversário Se demora é 3 coroas sempre galera, porque Bárbaro de Elite com Mini P.E.K.K.A. atrás do Golem É morte certa, não é morte lenta, é morte rápida Galera, é impressionante o que esse deck faz Ele só tem um ponto fraco Deck de Lava com Balão é o ponto fraco desse deck aqui Mas, vamos dizer, de 10 partidas que você jogue 8 vão estar usando Balão com Lava Vamos botar, 3 vão estar utilizando 7 você ganha E 7 você, montando a estratégia legal Você pode ser que as outras 3 você ganhe também Empate ou perca uma daqui, outra tá ali Mas o deck é fenomenal Você que quer subir de troféus galera, acompanha esse vídeo até o final Que é certeza de sucesso Ah, mas eu não tenho essas cartas nesse nível Beleza, você vai utilizar no nível que você tem e você vai subir troféus Claro que você não vai chegar a 5.000 E 200 troféus Se você tiver uma carta inferior Mas conforme você for upando esse deck aqui, você vai arrebentando Mas vamos fazer o seguinte Vamos lá mostrar na prática como funciona esse deck aqui Que eu vou estar mostrando a batalha do Wigner ali Pra vocês verem como funciona realmente Então galera, vou dar um pausa aqui Chegamos na arena Mas antes de eu botar pra rolar aqui Eu quero pedir encarecidamente pra você que tá chegando agora no canal Deixa aquele like que você vai ganhar uma lendária Deixa aí que vocês vão ver só E você que não é inscrito, se inscreve aí Marca aquele sininho Beleza? Toma junto aí Gera o like, 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 like Beleza? Vamos lá, vamos botar pra rolar aqui Antes, na série passada eu colocava na velocidade mais lenta Nessa daqui eu vou deixar rolar aí Tentar explicar o mais rápido possível pra vocês entenderem Beleza? E depois no final Se eu achar legal eu deixo o replay rodando de boa Ou coloco uma outra batalha que ele fez no final rodando o replay Com a musiquinha de fundo Quem quiser assistir, assiste Porque esse deck vai ajudar muito vocês Vamos lá, vamos ao que interessa aí Beleza? Tem que levar vantagem de elixir galera Tem que focar no elixir ali Se os caras destruíram o elixir Beleza? Mas enquanto não destrói Você vai focando O camarada lá em cima tem o pior deck do momento Que é o deck de morpiro É o deck mais chato O deck mais apelão Ele jogou uma mini peca ali O zap já destruiu a gangue dele E o servinho Repara que é tudo nível 13 galera Tudo nível 13 As cartas bem mais fortes do que a do igne Mas ele tá indo com tudo Ele vai botar o coletor dele agora aqui Pra ele poder levar uma vantagemzinha de elixir E as arqueirinhas vai de rala ali Vai dar uma porradinha ali Que é nível 12 Beleza? Vamos ver o que ele vai fazer Ele tá pegando o Tadashi Do Memo Kod Pô, clã brasileira aí Tem um canal também Se eu não me engano é canal Memo Play Beleza? Dá uma passadinha lá O canal é top Jogou o Gigante Real Agora ele vai vir com o que? Olha isso Os Bárbaros de Elite Os Bárbaros de Elite com a mini peca É pra pegar aquelas tropas tanto do adversário Beleza? Olha isso Como vai levar rápido o Gigante Real Ainda bem provável de ele Ó, jogou um zapzinho naquelas arqueirinhas ali Que ele já tinha jogado o tronco Levou Não vai chegar na torre Beleza? Não chegou na torre Ele conseguiu o coletor aqui Beleza? Vamos ver agora o que ele vai fazer Vamos lá Vamos ver se... Estão se estudando ali Esperando o elixir Encheu os dois Tá com o elixir praticamente igual Jogou a arqueirinha aqui atrás Beleza? Olha isso Será que ele vai botar um segundo coletor? Olha isso Já levou a vantagem de coletor Botou o segundo coletor E o Tadashi Não tem nada pra destruir Esse coletor dele aqui Então a desvantagem é gigante Brotou o Gigante Real lá atrás Repara galera Que ele agora já vai vir com o golem dele E vai começar a montar o combo Vocês vão ver o combo como é sinistro Beleza? Ele vai chegar ali Ele vai botar a mini peca um pouquinho mais aqui atrás Pra chegar na direção do Gigante Real Antes das tropas começarem a bater nela Entendeu? Ainda a porrada do mordeiro bateu ali Beleza? Olha isso Tá levando o Gigante Real Agora lá ele jogou Pra poder levar aquela horda de servos ali O... A gangue, né? E agora ele veio com tudo com... Os Bárbaros de Elite Agora tá mini peca, Bárbaros de Elite E um Goblinzinho Indo com tudo Já levou o Cavaleiro dele de ralo Olha isso A pressão é louca, galera A pressão é louca Tá indo com tudo Já chegou na torre Jogou aqui A mini peca Jogou outra arqueira Jogou a gangue E agora O Tadashi não tem como fazer Não tem o que fazer Jogou a arqueira Já era Vai levar de ralo Olha isso Vai matar bonito Três coroas Top demais Esse deck é mortal Galera Se liga na estratégia Eu vou estar falando pra vocês aqui Eu vou estar deixando de novo O... Vou fazer o seguinte Eu vou estar deixando aqui O replay rolando de novo E vou explicar pra vocês Como é que funciona Ah, se o cara vier com Lançador E executor Beleza O cara veio com lançador E executor Você vai jogar o Golem De um lado Quando o cara começar A defender o Golem Você vai surpreender ele Do outro lado Com a mini peca E gangue Ou com os Bárbaros de Elite Gangue Arqueira Tu joga Bem atrás do Golem Entendeu? Não joga junto com o Golem Joga bem atrás do Golem Que a parada vai ser insana Vai ser louca Entendeu? Vamos botar aqui no 2x Aqui pra vocês verem rapidinho Então a estratégia é muito simples Os combos é muito fácil Entendeu? É só você utilizar com inteligência Procurar ganhar No dobro de Elixir Principalmente quando você tiver Os coletores ali Já era É felicidade E pode ter certeza Se você não conseguir Jogar com esse deck Deixa aqui no comentário Beleza? Deixa aqui no comentário Que eu vou te ajudar Beleza? Eu vou te ajudar Porque esse deck é mortal O vídeo tá longo Ah, subarão é chato Fala pra cara Não, galera Esse vídeo de hoje É Professor Royale Não tem batalha ao vivo É mostrando como funciona Cada combo Cada deck Beleza? Olha isso Ele tá vindo com o Golem ali De novo Tá vindo com tudo Eu espero que vocês tenham gostado Eu quero que vocês apoiem essa série Que vai ajudar muita gente Principalmente quem tá com dificuldade De subir troféu Que chega no limite ali E não consegue passar daquilo Só cai Beleza? Eu conto com o apoio de todo mundo Valeu? Vou deixar rolando aqui Um abração Fui